O presidente interino, Michel Temer, recebeu líderes do Senado para um café da manhã no Palácio do Jaburu. Entre os assuntos, a revisão da meta fiscal, que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Durante o encontro, 11 líderes de partidos governistas debateram as prioridades do governo para recuperar a economia. Entre elas, a revisão da meta fiscal, que tem como objetivo equilibrar as contas do governo. Atualmente, a arrecadação está menor do que é prevista no orçamento. O reajuste da meta deve ser votado no Congresso já na próxima semana. A revisão da meta será para ampliar esse déficit já previsto de 96 bilhões. Será enviado na segunda-feira e vamos fazer um esforço para que o Congresso se reúna na terça, no mais tardar na quarta, para que já na próxima semana esse reajuste da meta fiscal, trazendo transparência aos números das contas públicas, possam ser votados no Congresso e apresentados ao Brasil. Os números estão ainda sendo apurados e levantados, mas já há a possibilidade de falarmos de um déficit que passa da casa dos 150 bilhões de reais. De acordo com o senador Ronaldo Caiado, o presidente destacou a importância do Congresso e pediu o apoio das lideranças no Senado. Ele fez uma análise dos primeiros cinco dias de governo, mostrou a sua preocupação em responder rapidamente e está se dedicando tempo integral para isso, pediu apoio das lideranças do Senado Federal, da importância do Congresso Nacional neste momento, em poder atender as demandas da população. Legenda Adriana Zanotto